A montanha gigante chamou pela mocinha. Ei, mocinha, como vai você? Mocinha, oi! Mas a mocinha olhou para ele, sorriu e não disse nada. Pelo contrário, ela virou as costas para ele e saiu caminhando na direção contrária de montanha gigante. Ela pegou uma trilhazinha que ele não conhecia e seguiu subindo a montanha encantada. Ela pegou uma trilhazinha que ele não conhecia. Ela pegou uma trilhazinha que ele não conhecia. Ela pegou uma trilhazinha que ele não conhecia. Ela pegou uma trilhazinha que ele não conhecia.